Vina Míria Vamos seguir, vamos seguir com o nosso programa Já temos aí uma irmãs em Cristo Canta que canta Ela vem sempre assim, toda bonita O nosso programa esta senhora Gostamos muito dela Gostamos muito dela, muito da música dela E também de conversar com ela E hoje é certamente mais um destes dias Onde vamos ter a oportunidade de saber um pouco mais Como é que tem estado a andar o seu trabalho E depois vamos ouvir música A música boa que nós temos a plena certeza Que você também gosta de apreciar Vamos receber Irmã Jolie Irmã Jolie Bem-vinda Bem-vinda Linda como sempre Irmã Jolie, Irmã Jolie não poupa Tudo bem Irmã Jolie Pode sentar Irmã Jolie Saudades Nunca mais nos visitaste Amém Tens passado o bem Irmã Jolie Graças a Deus Graças a Deus tenho passado o bem Apesar de algumas coisas Existe um momento Deus nos fala Fica calado Porque nós servimos um Deus Que não é indisciplinado Quando Deus está para agir É preciso que o homem fique calado Para que você possa Deixar espaço para Deus falar Para permitir o seu mover Amém Deus disse que para estares um tempo calada Sim porque normalmente Diz do ano Acho que há dois anos Diz que eu lancei uma malvanta Sentei Não porque sentei Primeiro é pela universidade Segundo Talvez eu não Não tenho o hábito de falar O deserto que eu passei Passaste por um deserto Passaste por um Um período menos bom na tua vida Menos bom Isto já Dois anos Sim Aquilo começou Há dois anos A perca do bebê A perca da mãe Fui Me lançaram a tala O que? Depois daí O único cara que tinha Fui deixar na oficina Ligaram que os gatos não entraram Queimaram Então terminou aí Saí Saí Fui cantar E levar a palavra Em banda Como descapotamos Descapotamos Cinco ou seis vezes O que? Capotaste com o carro Cinco ou seis vezes Sim O motorista havia me buscar Mas Calma ainda Espera Vamos ainda por parte Isso é muita É muita informação Estavas Tinhas acabado De lançar esta música Sim Ao longo Dessa promoção Sim Dessa música Depois começou A acontecer Uma Uma série de Para quem ora Chama isto Ataques Não é? Eu Para mim como cristão Não digo que Ataque nos nós Eu sei Eu na minha vida Eu ando Um bom marinheiro Sabe os aventos Fortes em seu favor Você não vai crescer Na festa A tempestade As tribulações Vai te fazer Entender que Sem Deus Tu não és nada Ok Eu conheço a palavra Mas ganhei mais a maturidade Buscar mais a presença De Deus Depois deste período Difícil que passaste Nas tribulações Sim Eu já era uma mulher De fé Mas eu mentei Mais a fé Porque entendi Que sem Deus Ou racha Ou parte Ou morre Ou fica no caminho Por quê? Por que que eu falo isso? Porque nós quando louvamos Cantamos A Bíblia diz Através do louvor E adoração Os muros de Jericó caíam E quando nós estamos a louvar Estamos a levar A palavra de Deus A Morro de Jericó São o quê? São problemas Aflições Nós levamos A palavra de Deus A atares malignos Estão a cair E nós Quero dizer aqui Quando você está A levar A palavra Se eu não estiver preparado Ou aquele morro Cai no outro lado Ou cai contra ti Como adorador Mas Deus Como é bom A Bíblia diz Que o filho de Deus Passa no deserto Com o próprio Deus E quem passa no deserto Com o próprio Deus Ele chega até no outro lado Porque eu lembro-me Por que que dei essa música O título A nova música Clama A Deus Porque há poder no clamor E porque a Bíblia diz Que a oração de um justo Pôde muito seus efeitos Porque quando eu saí Da minha casa Eu sabia que iria voltar Então ele já veio A minha busca Eu disse Vamos fazer orar Vamos orar Entregamos o caminho Nas mãos de Deus Eu sei que Passou Passamos aí na mousseira Quase a entrar em bandas Como se eu sei que Adormeci E quando Um dia antes Um dia antes disso Eu era o dia do meu aniversário Eu passei todo o dia na rua Um dia antes da viagem Sim Distribuí os donativos Na rua Dia do meu aniversário Descaridade Sim Voltei na minha casa Às zero horas E só que havia Nós deparamos com Com o senhor Que fazia tipo Que não batia bem Ok Nós depois demos Conselhado maluco Disse Não encosta Vai te fazer mal Ele disse Não A irmã pensou A senhora pensou Para vir me dar a comida Disse encosta aqui Então Estava me puxando Não Tu não podes encostar Ele pegou Na minha cabeça Liberou uma palavra Disse Tu não vais morrer agora Tu És uma mulher abençoada Um senhor Que parecia É mentira Ele liberou Quando Deus está Para trazer livramento Ele não importa Quem ele é Ele pode usar Qualquer pessoa Pode usar o ego Pode usar quem é Para levar a palavra De benção E os atentos Recebem guarda Eu até naquelas brincadeiras Eu disse É Deixa Ele maluco Está me liberar Benção Eu peguei Guardei no morso Os justos vivem Pela fé Amém E eu quando andei Em Banzacom Eu só vi que às 0 horas Começamos a descapotar O motorista disse Irmãs Começaste a capotar Com o carro A meia noite O motorista Estava a conduzir Eu só sei que Adormeci um bocado Tipo alguém Tipo alguém Vem me tirou Dentro do carro Eu estou a pensar Que estou a sonhar Afinal estamos a morrer Começamos a descapotar Sete vezes Onde o lado Não sei se o Regi Tem as imagens O carro ficou assim Eu estava Sem cinto de segurança Meu Deus Fiquei Eu só sei que Começamos a descapotar Eu só estava a gritar Jesus Tenha misericórdia Senhor Eu não quero morrer Saí da minha casa Não é para comprar coisa Senhor É para levar o teu evangelho Quer dizer Eu quando estava a descapotar Eu estava a ver Tipo aquele senhor A vi Quer dizer No corpo era vestido de branco Mas O rosto era daquele O senhor Que me estava a ser maluco Tipo tirou-me dentro do carro Os bens feitos Clamam perante a Deus A Bíblia diz que Era Era uma mulher chamada Dorca Já estava morta E Deus consagrou Normalmente o poder da ressurreição Era dado ao próprio Jesus Mas Deus usou Pelas obras Da caridade Que a Dorca tinha Deus usou Usou O Pedro Foram lá Liberaram a palavra Fizeram oração E a Dorca E havia pessoas Que estavam testemunhando Ela não pôde morrer Ela não pôde morrer A minha história Aconteceu tipo Dorca Porque quando nós descapotamos Havia pessoas Que estavam aí Para a Banda Com o único carro Naquele momento Que estavam aí Quando viram A pessoa Estavam descapotada Foram Pegaram o carro Pegaram Pegaram o motorista Disseram Tais Sousa Eu disse Não Estou com uma cantora Que eu deixei Eu vi Parece que estou A sonhando a visão As senhoras Que vinham me socorrer Os homens Naquela mata E você até não consegue Abrir os olhos Eu estava A ver Pássaro Estava a cantar Jolie levanta Jolie não vacila Faça bem na vida Faça bem na vida Aí vem nós pensamos Oferecemos Doamos Não precisamos de Deus Clama a Deus E quando Para vir essa música Imagina esse todo o tempo Eu andei na cadeira de roda Tem as imagens aí Tu estavas no carro com quem? Sou eu e o motorista Mas digo que estava Primeira pessoa Estava Deus Motorista O motorista Saiu ileso Saiu Saiu ileso Aí só quando vejam Digam que Você voou Você voou E não foi só isso Ao longo daqueles Todos os anos Mais uma Só que não trouxe aqui O que que Isso tudo O que que tudo Meu Deus O que que tudo Levou-me Devemos acreditar A poder no camão Porque a Bíblia diz Havia um homem Chamado na Bíblia Bartimeu Era um homem Que era deficiente Não conseguia olhar Mas ainda assim Ele ouviu que Jesus Estava a passar Ele clamou Com uma voz alta A multidão Viu falar Cala-te Não perturba Jesus Eu quero trazer esperança Na vida de uma pessoa Você que está acamado Aleluia Você que está acamado Está passando Senta situação Dizendo que Deus Te abandonou Só para contar No mesmo ano Você perca do bebê Mãe e filho Só havia um homem Na televisão Tirava chapéu É uma força De expressar Que sem Deus Peruca não existe Sem Deus Não somos nada A poder no clamor Porque bate Meu clamor Jesus parou a caravana Vem o teu com ele Diz o que que tu quejas Ele disse Quero ver de novo O teu clamor Na vida cotidiana Existe pessoas Vão te falar A multidão Ria Por que que essa mulher Está tirando a peruca Por que Até não pode Não é ética Quando você sabe O que Deus fez Na tua vida Não importa a vaidade Quando sabe Que quantos morreram Porque no mesmo sítio Que eu passei aí Havia também Uma cantora casal Morreram naquele sítio Em seguida Será que eu sou mais bom Mas é a mão de Deus Há poder no clamor Está a sair Clama Está a andar Clama Filha de uma zungueira Saindo de casa Para ele levar o evangelho Se estou em vida É Deus Ainda qualquer situação Que aparecer Vou continuar A clamar Esse Deus Porque hoje em dia Estarei as imagens Passando assim Porque Jolie Existe um momento Que Deus estava me dizendo Fica em silêncio Eu disse Não vou falar isso Na rede social Que passei nisso Mas fiquei Duas semanas atrás Na minha casa Veio a mosca O poder do clamor Bartimeu clamou Bartimeu era um cego Que a população Não zombava Conheciam ele A identidade O homem que não conseguia ver Mas ele disse Já pedi esmolo E muita gente Passaram na minha vida Não mudaram a minha vida Mas quando viu Jesus passar Ele clamou Nós muitas vezes Estamos a ver Estamos a ver E temos toda a possibilidade De adorar a Deus Nós não queremos adorar Dizemos que eu não posso Porque tem um problema Mas Bartimeu O homem de fé Disse Hoje Aqueles que já passarem Vai mudar A minha situação Você que está Naquela situação A multidão Não pode fazer parar E naquele tempo Para alguém Pedir esmola Tinha que usar Tinha que ter A capa da identidade Mas Bartimeu Quando ouviu Jesus estava a passar Deitou a capa Isso significa Disse A capa tem que ficar Se bem que sem a capa Você não pode pedir esmola A capa tem que ficar Vou colocar A minha independência Minha dependência Naquele que vai mudar A situação Você que está passando A situação Levanta Clama Angola Mundo Você que está na oncologia Não importa E essa música Eu não gravei sozinha Porque essa música Levei algumas mamãs Pastora Profetiza Rosa Apóstola Nairi É que dentro do estudo Começamos a adorar Choro Lágrima O Espírito Santo Moveu aí O homem do estudo Foi de uma vez Pegar o micro Começamos a adorar E a música foi Irmã Jolie Obrigado Obrigado pelo testemunho Nós vamos fazer aqui Uma breve pausa Vamos fazer uma breve pausa Para deixar-te Recomposto E depois Vais cantar por nós Mas Deixa-me dizer-te E tu certamente Sabes disso Que Todo o fracasso Toda a condição De vulnerabilidade Precede A dupla honra Amém Eu recebo isso Em nome de Jesus És uma mulher abençoada Obrigado pelo testemunho Amém Uma salva de palmas Para esta senhora Vina Media Vina Media Vina Media E aí Vina Media